A nova UBS Tulipas já é realidade para 14 mil usuários. Vamos conhecer? No conceito da nova UBS aqui do Jardim das Tulipas, você conta com o Guardião da Saúde. No Guardião da Saúde, você vai avaliar o atendimento que você teve aqui dentro da unidade básica. Com isso, você ajuda cada vez mais a melhorar o sistema. Ah, e sabia? Você não precisa se identificar. Nova UBS Tulipas, excelência no atendimento com foco na promoção da sua saúde. É isso!